Que tal construir uma planilha onde você pode simular o seu processo produtivo para poder conhecer o comportamento dele? Só depois da vinheta Olá, seja bem-vindo ao canal Meu nome é Alexandre Neves Neste vídeo vamos fazer uma simulação de um processo produtivo utilizando médicos e o padrão para a obtenção da curva normal e a verificação da capacidade do processo É mais um vídeo da série de capacitação para 6S Então vamos lá Vou começar aqui abrindo uma planilha no Excel onde na célula B3 eu vou digitar o LSE seria o nosso limite de especificação de engenharia superior Vamos digitar aqui na célula B4 o limite inferior de especificação na célula B5 o valor nominal que vai ser utilizado na célula B6 nós vamos colocar o desvio padrão lembrando que esse valor nominal a gente pode trabalhar como sendo o nome de média também mas só para poder referenciar vou deixar aqui como valor nominal com esses dois elementos aqui eu já vou criar o que? eu já vou criar um botão uma barra de rolagem vou colocar essa barra de rolagem localizada aqui na célula B5 só para ter como referência botão direito vamos formatar esse controle e aqui nós vamos colocar um valor mínimo de 195 fica meio exagerado né mas só para a gente poder ter referência e aqui 205 vou vincular essa célula na E5 mesmo pego a nominal e vou fazer o que? vou pegar o valor que ele vai ter aqui na E5 e vou dividir esse valor por 10 aquela jogada pode enganar o Excel então como está aqui máximo e mínimo está funcionando 19,5 até 20,5 a nossa nominal de acordo com os últimos vídeos está aqui no card seria de 20 mesma coisa eu vou fazer para o desvio padrão só que o desvio padrão vou selecionar um botão aqui vou desenhá-lo em cima da E6 vou formatar esse controle também vou colocar o valor máximo como 100 vincular na célula E6 para ficar escondido e aqui eu vou digitar um valor de que maneira? igual o que tiver na célula E6 você divide por 100 como não tem nada aqui zero a medida que eu for mexendo ele vai alterando o valor do desvio padrão então aqui nós já conseguimos caracterizar quem vai ser a média e quem vai ser o desvio padrão além disso a gente vai calcular aqui o CP e o CPK só que isso a gente vai fazer depois então eu vou deixar um espaço aqui para calcular CP e vou deixar um espaço aqui para calcular o CPI que é o inferior o CPS que é o superior e o valor do CPK que é o que interessa para nós aí eu vou na célula 12 aqui para deixar um pouquinho mais organizado então na célula 12 eu vou escrever vou escrever o seguinte env.norm.n eu vou abrir uma função diferente ele pergunta de uma probabilidade essa probabilidade eu vou colocar que ela funcione de forma aleatória então ele vai trabalhar com os valores de forma aleatória baseado aonde? baseado na média e no desvio padrão que nós estamos estimando aqui então a média vai ser esse cara que eu já vou deixar ele aqui congelado e ele vai gerar também em função do desvio padrão que eu vou deixar aqui congelado também e fecha o parênteses então ele vai criar ali vai uma um valor seguindo a distribuição então ali eu já coloquei a medida que eu for fazendo alterações na planilha ela também vai modificando deixa ela quietinha por enquanto aí agora vamos tirar o valor para esse cara de acordo com aquelas condições estabelecidas de média e desvio padrão então aqui eu vou usar aquela função que nós utilizamos que é a função da distribuição normal então dist.norm em outras versões do Excel ela pode aparecer de outra maneira mas aí é questão de você ir lá na funçãozinha lá em cima você poder saber qual delas que você utiliza nessa versão do Excel seria essa daqui dist.norm.n então ele pergunta lá quem é o x é esse cara depois quem é a nossa média é essa aqui não esquece que isso aqui vai ter que estar congelado depois o desvio padrão é esse cara e eu coloco como zero tá que aqui ele vai mostrar apenas o valor referente a esse cara que nós estamos trabalhando aqui então agora eu vou congelar a C5 e vou congelar também a C6 para essa função então gerei aqui os elementos o que eu vou fazer eu vou criar aqui uma sequência de 100 valores então vamos supor que você já conheça o seu processo e você quer fazer algumas simulações para ver o comportamento dele então ele já criou aqui dentro do que você estabeleceu aqui em cima 100 valores tá que você pode construir o seu gráfico olha como que a gente vai fazer esse gráfico a gente vai fazer o seguinte vamos pegar lá como a função gerada vamos procurar um gráfico de dispersão aqui selecionar dados adicionar o nome da série nós vamos colocar simulação da normal os valores de x dessa série para essa simulação vão sair daqui então eu vou pegar todos os valores de x que foram gerados através dessa distribuição e os valores de y dessa série vão sair da onde eles vão sair daqui então eu vou escolher toda a sequência gerada aí aleatoriamente então vamos dar um ok e aqui ele criou uma distribuição normal de forma o que conforme você faz a sua simulação ela vai atualizar de acordo com o que você tem vamos mudar a posição dessa legenda vamos colocar essa legenda abaixo na parte inferior se também não quiser colocar a legenda aqui não tem problema nenhum pode deixar sem o que interessa é que está sendo colocado lá em cima tá eu posso até retirar esse cara daqui mas deixa ele quieto aí vamos formatar esse eixo aqui ó vamos colocar um valor máximo pra ele de 10 e um valor mínimo de 0 tá então está ali já feito só pra gente poder ver o que vai acontecer ele está mexendo também o eixo x né então vamos congelar aqui também o eixo x formatar eixo vou colocar exatamente os valores que a gente trabalhou nos botões 19,5 e 20,5 que são os valores que os botões alcançam aí então se eu pegar alterar isso aqui ele vai alterar até o máximo que ele consegue que é 20,5 mesma coisa pro lado esquerdo 19,5 eu posso reduzir o desvio padrão pode ver que ela vai achatar né vai deixar espichada essa curva ou não ou alongar mais bom continuando aí o que a gente pode fazer também é criar as linhas aqui pra poder mostrar se o processo tá dentro ou não do especificado então como que a gente vai fazer isso eu vou vir aqui pra poder esconder esses valores eu vou fazer todos eles aqui atrás então eu vou fazer aqui pra célula G3 eu vou colocar de 1 a 10 por que de 1 a 10 porque nossa escala em Y ela vale até 10 então no caso seria de 0 a 10 né mas eu vou colocar vamos deixar aqui com 0 também esqueci do 0 então 0 a 10 seriam os valores pra escala em Y aqui eu vou colocar o limite inferior quem que é o nosso limite inferior 19.8 depois 19.8 e arrasto até chegar em 10 aqui ao lado eu vou colocar o valor nominal que seria 20 e vou arrastar esse 20 até aqui e o valor superior que é 20.2 que eu vou arrastar até aqui com isso nós podemos colocar o que nós podemos inserir duas linhas que vão mostrar pra nós qual é o limite inferior a média e superior como que a gente faz isso nós vamos aqui em selecionar dados vamos adicionar uma nova série quem é essa série a série vai ser o que eu vou escrever aqui que é limite inferior quem são os valores de X os valores de X vão ser 19.8 então 19.8 quem são os valores de Y os valores de Y vão de 0 a 10 então ele criou aqui alguns rótulos colocou os rótulos aqui depois a gente vai alterar vamos adicionar mais uma agora o nome vai ser a nominal os valores de X vão ser correspondentes a esse cara os valores de Y também correspondentes a esse cara aqui criou mais um rótulo vou adicionar mais uma que seria a superior então o nome da série está aqui que eu vou escrever os valores de X dessa série vão sair daqui e os valores de Y vão sair daqui então ele vai construir outros rótulos aqui feito isso confirmo pode ver que ele já criou os marcadores só que a gente não vai deixar como marcador aqui a gente vem aqui altera os marcadores opa posso até tirar deixa eu dar um ctrl Z aqui vou escrever para poder facilitar L e E nominal ou central ou valor correspondente que você vai colocar aí e L e S então ele já registrou aqui eu só vou alterar cada um deles para poder facilitar então vem aqui vou dar um duplo clique eu vou tirar o marcador então quer dizer quero formatar o marcador botão direito formatar série opções de marcador nenhum cor da linha eu vou colocar uma linha sólida vermelha ele já criou ali uma linha sólida vermelha aqui na nominal eu vou fazer a mesma coisa série de dados marcador nenhum linha sólida vermelha também e aqui no superior botão direito série de dados marcador nenhum cor da linha sólida vermelha também posso até mudar aqui colocar tracejado se quiser por exemplo se você quiser fazer ele tracejado é só você clicar no L e E formatar série estilo da linha tipo de traço você põe tracejado já ficou tracejado a mesma coisa aqui para o L e S e formatar série estilo da linha tracejado está lá feito tracejado então aqui nós já temos um gráfico que mostra para nós os valores simulados em termos de distribuição e também as linhas de especificação calcular o CP como que a gente calcula o CP é igual a tolerância então no caso a gente vai pegar aqui os valores de LSE igual o que tiver em LSE menos o que tiver em LIE tudo isso vai ser dividido por 6 vezes o desvio padrão que é a fórmula do CP então ainda não tem nada porque está 0 vem aqui 20.2 19.8 está calculado aí o CP desse processo o CPI o CPI vai ser o que? inferior então o CPI vai ser a nominal menos o inferior dividido por 3 vezes o desvio padrão o CPI vai ser a superior menos a nominal dividido por 3 vezes o desvio padrão no caso ela está simétrico então o valor do CPK vai ser quem? ele vai pegar o mínimo vamos escrever aqui o mínimo entre quem? entre CPI e CPS então nós já temos aqui a construção se quiser esconder CPI e CPS beleza não tem problema nenhum o que vai interessar para nós agora é fazer a simulação que é por isso que nós construímos esse cara então vou reduzir aqui o valor do padrão vou deixar ele pequeno observa que conforme você vai alterando aqui ele vai trazendo os valores cada vez menores então para essa escala que eu montei ele atinge 1.667 se você pegar fazer um teste aí com um exercício e aumentar o valor dessa escala ele pode atingir um CPK igual a 2 então no caso aqui dizia o padrão está com 0.04 dizia o padrão está pequeno para caramba o processo é altamente capaz e ele está centralizado né se você deslocar sua curva ele continua sendo capaz ó ele é capaz porém o CPK dele é menor que 1 isso quer dizer que pode existir valores acima de especificado à medida que você deslocar mais ainda curva o processo continua sendo capaz porém o teu CPK é 0 porque ele está totalmente deslocado da média não é isso que você precisa se você quer atingir um processo que não tenha variabilidade você vai ter que buscar elementos que sejam próximos da linha média e à medida que você for deslocando para a esquerda ou para a direita você vai estar reduzindo cada vez mais o índice de capacidade do seu processo então se você diminuir isso daqui trazendo para o lado esquerdo vai acontecer a mesma coisa existem valores aqui que o seu processo tem abaixo da especificação então pode dar condições até do que de CPK negativo então no caso aqui CPK negativo não existe tanto que a gente tem que colocar aqui que é o mínimo absoluto até esqueci desse detalhe é o mínimo absoluto de C8 e C9 está faltando coisa aqui então é o mínimo absoluto entre C8 ponto e vírgula tira esse cara e o absoluto de C9 agora sim então o CPK negativo não existe o que a gente precisa saber é que ele sempre vai ser positivo então deslocando aqui pode ver que o valor de CPK é negativo só que o que interessa sempre é o valor positivo então você deslocando você consegue saber exatamente a condição de capacidade e de centralização do seu processo fica aí uma uma sugestão para poder alterar essa escala então se você vai alterar essa escala você vai ter que mexer aqui também ao invés de 0 a 11 você pode colocar de 0 a 15 0 a 20 e aí você vai ter uma ideia melhor de como está o seu processo tá legal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa o seu like aí não deixa de se inscrever no canal para poder acompanhar outros vídeos sobre nossa capacitação para 6 sigma tá sugestões coloquem aí nos comentários e até o próximo vídeo tchau tchau